Ok, vamos lá. Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Chegou ao seu destino. 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 Tudo preparado. Podemos partir. Chegou ao seu destino. 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 Vamos lá. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tchau. 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 Vire à direita. O que é isso? Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Vamos lá. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 . . . Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 viagem. 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 Viagem.